Tchiii Tchiii U Rash Oooooooooow Como é que tem droga na peste Mano, hoje eu to flash Rock de Ice, to diagnóstico Reflete com meu patente Passando de maquilera Pequen isso, sei, na torre de Tankhouse Mica a minha chave Vara joia eu to portando só vissar Todo comando ta surto Toca gang tu fazendo test Quanto nada esconderei meu ice Alguns milionários eliminando o chame No cote embala ela fica molhada Eu deixo elas e se fã De barco de pato, gosto não fã No baile joga na terra Comandamos essa city Não bateu aquela genicó Na garagem, mas ela te corte Sempre vou botar no grave Tô plantando muito malote Chapado, depois de fuma mais de setback Bate já tá no faro, eu tô com o drip exalando o Malbec E todo dia ela quer brotar na base Sempre tô contando money Eu tô magia, eu tô de Glock, eu tô de Bafa Trajeto de Nike, essa beat quer sentar no Período Tennessee, esse Tennessee Essa beat quer sentar pra mim Rebola devagarinho pra minha tropa que nós joga nota Droga já é muito veridão Assina jam pra single na pola Comandamos essa city Não bateu aquela genicó Na garagem, mas ela te corte Sempre vou botar no grave Tô plantando muito malote Comandamos essa city Comandamos essa city Não bateu aquela genicó Na garagem, mas ela te corte Sempre vou botar no grave Tô plantando muito malote Comandamos essa spot Transcrição e Legendas Pedro Negri